E aí, nação? Tava com saudade do react? Voltamos e nada mais, nada menos do que num derby. Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, enfim, bora ver o que acontece nesse jogo. Eu não sei não, mas é o primeiro derby do Hendrick, né? Já pensou esse moleque que faz um gol logo num derby? Espero que não. Minha nossa, Juliano. Gente, pelo amor de Deus, gente, que time... Meu Deus do céu, cara. O Juliano na defesa furou a bola, cara, e quase consegue fazer um gol contra. Vai, Yuri embaixo. Sobrou. Vai, Renato, junta. Faz, Roger, faz. Gol, gol. Caralho. É o Calvo. Ele sempre marca contra times de verde. Ai, caralho. Ô, mano, mas... Ai. Meu Deus do céu. Vamos! Mano, eu nem acreditei, velho. Se o Corinthians tava errando, o Palmeiras também errou agora, hein? Meu Deus. Olha. Ô, cara, e o Roger Guedes parece que ele fica demorando pra chutar, mano. É, o Calvo. Atrapado Calvo. Ah. Não quer o passe. Busca. Boa, Rony. Cara, esse... Ô, Rony é muito Corinthians, maluco. Sobrou. Vai, Juliano. Vai. Passa. Yuri. Faz. Ai. Aqui, 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 aqui pro Renato. Ai, meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Chuta. Ah, velho. Caralho, mas não tá... Gente, se no gramado da Neokimic Arena a bola não tá rodando, cara. É porque tá chovendo muito, hein? Meu Deus, mano. Ah, sai fora, filho. Rony, Rony, Rony querendo fazer golzinho de bicicleta. Ah, não. Adson. Pro Renato. Chuta, Renato. Pum. Ah, não é isso, gol. Caralho, que passe do Roger e o Adson. Ah, louco, mano. Caraca, mano. Vamos, rei. Gil. Ah, meu Deus, gente. Ai, Adson. Fala na área. O Renato tá com um pouquinho a frente. O Adson segurou. Não quis correr o risco de pegar o Renato imprudido. Fala na área ali pra direcionar a bola. Ele disse que não é muito correto. Rapaz. Ah, ah, ah. Ah. Não acredito, mano. Quase. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. O Everton só um gol, cara. O Palmeiras jogou contra, mano. Talvez o barulho também. Ele deve ter falado, mas talvez o barulho. Que bizarro. Puta que pariu, mano. Você tá maluco, velho. Olha o golaço que ele fez, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, cara. É possível. É possível. Cara, não é possível, mano. Você é louco. Desviou no Rony? Eu nem entendi, mano. Se foi gol do Veigo ou do Rony. Acho que desviou no Rony. Fim de primeiro tempo. O Coringão começou ganhando, né? Tomou um empate. Bora ver o que acontece no segundo tempo. Olha isso. Meu Deus, mano. O Cássio. Pô, pelo amor de Deus, hein. Mano, não é possível, cara. Parabéns aos envolvidos. Pelo amor de Deus, mano. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Nessa zaga, cara. Olha o Gil, mano. Meu Deus do céu, meu. Vai de cabeça. Passa embaixo do Cássio. Virada do Vendão. Cara. Virada do visitante mais indigesto do Brasil. Dois para o Palmeiras. Um para o Corinthians. Pô, o Cássio tomar esse gol também tá de sacanagem, hein. Sempre Rony, Vitor Sérgio Rodrigues. Aquela cobrança que sai do gol, né? Aquela cobrança que faz... Mano, alguém me explica. Quem que o Gil marca, velho? Quem? Pô, na moral, meu. O Corinthians... Não dá, mano. Não dá. O Corinthians perto do Palmeiras tá muito longe, mano. Muito. E é no geral, sabe? É no futebol. É na gestão. É comissão técnica. É tudo, cara. É jogador, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Os caras jogam certinho, meu. Certinho. Agora o Corinthians é bagunça. Bão de jogador mimado. Ai! Quando era com o Judas lá, não queria treinar e não sei o quê. Pelo amor de Deus. Fica trazendo aí jogador. Romero, Balboena. Só fica trazendo aí um jogador que já puxou a camisa do Corinthians e não serve mais. Pelo amor de Deus. Toca, Fagner. Vai, Renato. Chuta! Ah! Puta que... Pelo amor de Deus, cara. Que time lento, mano. O time não tem pressa pra cobrar a lateral. O time não tem pressa pra cobrar a escanteio. Parece que tá ganhando, cara. Ah! Romero, seu ruim! Pelo amor de Deus! Gente, pelo amor de Deus, mano. Como que alguém defende o Romero, cara? Pelo amor de Deus, cara. Que jogador ruim, mano. Toca, Juliano! Fominha! Puta merda! Impossível, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. É, cara. Não tem pressa. Por que essa bola bate no nome, sobe e vai com o veneno da Altos, cara. Caralho, que poleirinho, meu. Pelo amor de Deus, cara. Mas o Simples, gente Puta merda Não entra Não é possível Ah, mas que goleiro também Meu Deus do céu Não critiquei ele Não critiquei Ai, que sorte, né, Fernando Lázaro Vamos Ai, meu Deus, que loucura, velho Isso Cai, Juliano ainda, mano Assistência de Juliano Meu Deus, cara, que jogo louco, velho Que jogo louco Vai, Yuri Vamos, Yuri Vai sozinho Vai, moleque Ah, meu Deus Não chega ninguém pra ajudar ele, velho Pelo amor de Deus, gente Vai, Fagner Ah, puta merda Pô, louco Vai, Renato Vai, Renato Ah, pra quem, Renato Augusto Minha Nossa Senhora Pra quem foi, tá Vai, Roger Ô, gente Gente do céu Para de rapaz Assim Fim de derby 2x2, cara Né Acho que o Corinthians Teve a oportunidade De vencer o jogo Né O Everton Salvou muito aí Mas Esse foi o react Se você curtiu Deixa o like aqui Pra fortalecer E se inscreve no canal É nóis Respeita as minas E vai, Corinthians Tchau